A raiar da Sobreira Eletromóveis com ofertas pra lá de bão. Toda loja com entrada pra 60 dias ou 12 vezes os cartões. O senhor não vai perder, né? Richaleira elétrica R$ 99,90. Não vai perder, né? E bora economizar a lenha, panela elétrica R$ 179,90. Mix processador e batedor por R$ 149,90. Não vai perder, né, meu filho? E pra você que endoidou e quer casar, fogão por R$ 598,00. Eu vou elevar. Estamos localizados na Avenida Ayrton Senna, ao lado da Noroeste, em Buritis, Rondônia.